Olá a todos! Hoje eu vou trazer aqui o mantra Kodosh 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 Adonai Sabayoh e eu vou dar uma explicação antes porque ele é um mantra bem poderoso, é um mantra realmente divino de conexão com anjos, arcanjos, seres de elevada vibração e dimensão superior. É um mantra utilizado inclusive na Kabbalah, é um mantra muito antigo, utilizado inclusive pelos hebreus é uma saudação utilizada para a conexão com os seres celestiais, a saudação codifica e identifica a essência divina em todos os seres humanos, é um código sagrado na verdade, que carrega uma herança divina que nos apresenta como filhos da luz, é um mantra de proteção, mas de elevada proteção, elevada vibração A tradução para Kodosh 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 Adonai Sabayoh, Kodosh 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 citado três vezes significa santo, santo, santo. Adonai é o nome de Deus, como os hebreus chamavam o nome de Deus para não citar o nome Yavé, que se traduz para o português como Jeová por causa das vogais mas que na verdade é o tetragrama sagrado YHWH, então os hebreus chamavam de Adonai para não citar o nome divino, que era o nome divino, então por respeito eles falavam Adonai, que algumas traduções da Bíblia traduzem para Senhor, mas na verdade Adonai é o nome de Deus. Kodosh Kodosh Adonai Sabayoh é santo, 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 Deus, Senhor Supremo do Universo Então essa é a tradução ao pé da letra, amor de elevada vibração, então aumenta o campo vibracional seu, do seu ambiente, da sua casa. Ele é muito utilizado para limpeza, se você sente que a energia não está boa, se você simplesmente quer levar a sua vibração, você pode colocar o mantra para tocar ou citar essas palavras ao amanhã quando você acorda e quando você vai dormir, porque é um mantra bem poderoso. O mantra Kodosh 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 Adonai Sabayoh, ele une todos os biorritmos do corpo com os ritmos espirituais do nosso Eu Superior, da nossa centeira divina, da nossa alma, do Espírito Santo de Deus em nós. Como você quiser chamar o seu Self, a sua mente superior, seu Eu Superior. É um modo em que todos os sistemas circulatórios operam com o batimento do coração cósmico, então essa conexão nós, humanos, com a nossa parte superior. A saudação ativa um padrão de ressonância com o trono celestial, para que as forças negativas não suportem mais estar diante da vibração deste mantra. Essa saudação é tão forte que essas forças negativas não conseguem nem permanecer na presença dessa vibração. Na Kabbalah se sugere repetir esse mantra em números múltiplos de sete, então você pode citar sete vezes a frequência do mantra Kodosh 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 Adonai Sabayoh, Kodosh 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 Adonai Sabayoh, sete vezes. De novo, a tradução é Santo, 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 Deus, Yavé, Senhor Supremo do Universo. Ele traz vibrações então elevadas e ajuda também em processos de cura e eleva muito a consciência. Eu vou citar para vocês uma carta que circula no mundo da espiritualidade, canalizada do anjo, do arcanjo Metatron, que é um arcanjo supremo. Diz assim, filhos queridos, ao pronunciares esse mantra, frequências densas são elevadas nas oitavas acima. Toda vez que ocorre a verbalização desse mantra, essências de luz que estão muito distantes de vós ouvem. Portanto, queridos, se desejais limpar os vossos lares ou ambientes que se encontram negativos, sejam quais forem as negatividades, utilizem esse mantra, esse mantra imemorial, todos os povos antigos e sagrados o conhecem. Nós o trouxemos às vossas mentes e ancoramos em vossos planos, como quem ancora diretamente o fogo divino e presenteia as essências divinas aqui viventes com essa via de proteção. Assim, entende-se a necessidade de verbalização definitiva e determinada que consagre e eleve esse mantra para que leucoe em todas as partículas que compõem o ar e possa, então, transmutar cada uma dessas partículas, inclusive a de vossos corpos físicos. Esse mantra pode vos auxiliar a transmutar o vosso material genético e, nesse aspecto, temos muitos seres que estão aqui para vos auxiliar. Basta entoá-lo. Eu sou o Metatron, através do comando estelar Metatron. Então, vamos ao mantra. MANTRA 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 Amém. 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 Amém.